E aí galera, beleza? Eu sou o Fabiano aqui da Vandrevenix, vou tirar a máscara pra ficar um pouco mais claro aqui a minha voz, tá bom? Mas hoje eu vou falar pra vocês desse Prisma, ele é o Prisma Max 1.4, ano 2008, vem com roda de liga leve, direção hidráulica, vidros elétricos, tá bom? Tem um porta-mala super espaçoso, deixa eu mostrar pra vocês, opa, tá fechado, deixa eu abrir ali, vou mostrar pra vocês o tamanho do porta-malas dele. Ó galera, vidros elétricos, ó, tá vendo? Deixa eu baixar aqui pra ficar mais clarinho pra vocês. Ó o porta-mala deles, que espaçoso, ó, pra quem curte aí pode pôr um som e ainda tem espaço, tá bom? Esse e outras opções você encontra aqui na Vandréveículos, ah, lembrando que é um veículo quatro portas, ó, né, claro, mas... Ideal aí pra quem busca economia e um carro prático aí no dia a dia, beleza? Ó, 144 mil rodado, vai até com um somzinho aqui, beleza? Esse carro aqui, ó, é um dos nossos aqui da Vandréveículos, na descrição do vídeo aqui vai ter toda a forma de contato, você pode entrar aí na descrição, você vai falar com os vendedores, tá? E se você quiser olhar o nosso estoque, tem aí Facebook, Instagram, tem WhatsApp também, você fala direto com o vendedor, tá bom? E aí você pode comprar esse carro aqui, ó, lembrando que vem até com farol de neblina, hein, tá bom? Então é isso daí, quem quiser pode entrar em contato ainda hoje pra comprar ou trocar o carro. Lembrando que nós, obviamente, não temos só esse, temos muitos outros. Esse daqui, ó, nosso endereço, vou mostrar pra vocês, ó, quer ver? Bom dia, Jean, ó, tá vendo? Esse aqui é o nosso endereço, aí tem, meu, Amarok, Toro, Prisma dos mais novos, Doblô, Jeep, EcoSport, Voyage, meu, muitas outras opções, vou mostrar pra vocês a nossa... Vou mostrar pra vocês o nosso endereço. O endereço é João Moreira Salle 754, igual você viu lá no anúncio, né? Se liga aqui, ó, essa é a loja, tá bom? Bom dia, beleza, Jeaninei? Ó, esse aqui é o João Moreira Salle, tá vendo? Principal rua aqui. Então, ficamos bem localizados, lembrando que é a Vandré VX, loja que mais vende do sul de Minas, tá bom? Então, quem quiser pode pesquisar aí, Vandré VX, loja 3, é essa aqui que eu tô mostrando pra você, e esse daqui são os nossos contatos. Na descrição tem tudo também, tá bom? E aí, ó, Prisminha, para maiores informações, o WhatsApp tá aí embaixo, tá bom? Só chamar. Valeu! Vandré VX, aqui você pode.